Música Guardas municipais de Colombo lamentam por não poderem proteger a população de forma adequada por falta de estrutura. Três adolescentes foram apreendidos depois de quebrar parte de uma escola no Bacacheri. Eles ainda furtaram notebook e dinheiro do local. Moradores da região de Santa Felicidade reclamam da falta de estrutura no Parque Tingui. O governo do estado envia à Assembleia novo projeto com mudanças na previdência dos servidores públicos. Com longa história ligada ao Paranaclube, Neguinho assume a gerência de futebol do Tricolor. Quer saber quem podem ser os reforços do Atlético? Saiba tudo na tribuna. No Tadela, as especialistas falam sobre as consequências e sobre os prejuízos que as faltas ao trabalho podem trazer para empresas e colaboradores. Nas páginas da tribuna.